Como eu queria mudar tudo isso E recomeçar sem voltar pro início Eu queria entender o porquê dos porquês E dormir tranquilo Pai, não tenho tanta força assim Mas eu sei que acreditas em mim Eu vou me esforçar Meu melhor eu vou dar só pra não desistir Eu não quero mais tentar entender E se algo eu puder escolher Eu escolho entregar O meu coração vou te dar Quero te oferecer O meu coração vou te dar